Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar pra vocês uma fragrância aqui da O Boticário, é esse gente. Esse aqui é o Limão e Patchouli, ele é da Nativa Spa, daquela linha, Nativa Spa, e ele é um body splash muito, muito, muito refrescante, tá? Pra quem curte mesmo aquela fragrância, super refrescante, pro dia a dia, ela bem cítrica mesmo, essa daqui, tá bom? Então assim, na verdade, na verdade, esta linha da Nativa Spa, de body splash, é uma perfumação leve, né? E refrescante pra gente aplicar, reaplicar ao longo do dia, bem suave mesmo. Essa linha conta com 12 body splashes, tá? Vou deixar bem aqui na tela, pra vocês ficarem de olho e escolher a sua preferida, tá bom? Tem o Jasmine Sambaque, que é a minha preferida de todas, gente, muito, muito elegante, essa fragrância é maravilhosa, tá? Tem o Floral Verde, né, que é o Limão Patchouli, tem o... o que é o Frutal, é o Morango, né? Tem esse aqui, Quinoa, ele é um Oriental Floral, né? Tem o Chipre, que é o Rosê, o pessoal fala muito bem desse Rosê, eu não experimentei. Tem o... baunilha real, também amo, amo fragrância com baunilha, deve ser perfeitinho. Esse aqui, ginseng e cafeína, ele é madeirada, né? Acho que ele seria madeirada. Tem outro que é cítrico, que é o Matcha, ele é verdinho assim também. Tem o Caviar, ele é um Florental Floral, tem o Florental Amadeirado, que é o Ameixa Negra, também deve ser muito bom. Tem o Flor de Ameixa, é um Florental Floral, e por último tem o Ameixa, que é o Florental Ambarada, entendeu? Bem maravilhosa. Então são fragrâncias leves, né, para o dia a dia, como eu falei. Agora eu vou falar um pouquinho das notas desse aqui, especificamente, o Limão e Patchouli, tá? Ele é um Floral Verde, foi lançado em 2016, tá? No topo dele tem Limão, Lima, Sálvia e Camomila. No coração tem Gerânio e Lírio, do Vale, né? Agulhas de Cedro, Inlang-Lang, Cravo da Índia e Canela. No fundo tem Patchouli, Oriza, Patchouli ou Oriza, Vetiver, Cedro, Almisca, Sandalo, Ambar e Beijoim. Então assim, é uma fragrância, gente, que é muito gostosinha, tá? Assim, ele não faz muito o meu estilo, porque eu curto mais, né, quem me acompanha aqui sabe que eu curto mais as adocicadas. Mas para quem curte refrescante, cítrico, essa pegada puxada por limão, cara, pode comprar que você vai amar esse aqui, tá? Você vai adorar. É uma fragrância. E outra coisa, tá? Não pense que por ele ser um body splash, ele não fixe, ele não exala, tá? Que é uma coisa maravilhosa, tá? Então assim, fica aí a dica de ouro desse body splash. Dá o gostário na Chica Spa, tá bom? Então beijos, tá? E até o próximo vídeo. Se você gostou, já se inscreve no canal, aproveita, tá? E me espere, me espere, me espere para mais vídeos com resenhas de body splash da Boticário e muito mais, tá bom? E se tiver isso, não me engano, eu acho que também tem hidratante. Eu vou deixar aqui, porque eu acabei esquecendo de falar, gente, é assim mesmo, tá aqui a vida real. Então assim, eu acho que tem hidratante também dele, tá? Se tiver, eu vou deixar aqui. É isso mesmo. Então é isso, gente. Então beijos e até o próximo vídeo.